Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Aqui a gente já está chegando na sala. Vamos começar mais uma aula, mais uma conversa sobre paralisia cerebral. Nosso curso já na fase final, tem mais um encontro depois desse, para a gente concluir mais um curso de formação online, dentro do tempo de cada um de vocês, nos horários de estudos de cada um de vocês, respeitando aí como cada um pode melhor se organizar para esses momentos. Espero que todos estejam aproveitando o máximo possível das nossas formações, que são elaboradas com o maior carinho, pensando aí na atuação de todos vocês, nos espaços de atendimento clínico ou institucional. Deixa eu só ver, me dá um retorno aí de como está chegando para vocês, som e imagens, está tudo ok. Geralmente, a internet está, às vezes, embaçando. Não sei como é que está chegando para vocês. Me dê um retorno aí de como está o som e a imagem, por favor, para que a gente possa seguir. Está chegando ok para vocês? Vamos, Joselê, de quem está na sala, me dê um retorno. Ok, obrigado. Então, vamos lá, já temos algumas pessoas na sala, vamos começar a nossa aula de hoje. hoje, a gente sempre começa fazendo a nossa mexã, né, o nosso mexã, divulgando os nossos cursos, a consultoria mais estímulos, que tem feito diversos cursos de formação. Está tudo ok, Alisson? Imagem, som? Aqui, para mim, já está ok. Já, mais uma vez, mostrando que, desde janeiro, a gente tem feito aí uma série de cursos. Começamos com o curso de neurociência, depois fizemos o curso de, iniciamos o grupo de estudos de orientação e supervisão profissional, ainda no mês de janeiro, amanhã vai ter o quarto encontro. No mês de fevereiro, a gente começou, o mês de fevereiro, com dois cursos, autismo e deficiência intelectual, e o curso de neuropsicopedagogia, atuação profissional e práticas, né, estratégias de intervenção. Mês de março, tivemos AEE em debate, um curso que foi bem interessante, já temos um próximo curso de AEE para acontecer. Função executiva em cérebro social, foi o nosso segundo curso do mês de março, e também o curso de estimulação das habilidades prévias para alfabetização de alunos com deficiência. Iniciamos, ainda no mês de março, o curso de recursos lúdicos, que será concluído agora, no próximo domingo, dia 25 do 4, e no mês de abril, a gente está com os cursos de paralisia cerebral, que termina no dia 28, hoje é o nosso terceiro encontro, e também o curso de provas piagetianas, que já vai para a fase final, no dia 27 do 4. No mês de maio, a gente tem, no dia 2, um minicurso, das 16 às 19 horas, será num domingo, a gente ainda está vendo por qual plataforma será o curso, Autismo e Neurociência, a intenção é falar sobre neurociência, sobre autismo, e também responder a dúvidas, a perguntas, que ainda podem estar confusas por parte de profissionais e pais que estejam participando desse momento. No mês de abril, teremos também, iniciando lá no final, para continuar, em maio, o curso de Psicopatologia da Infância e da Adolescência, e no mês de maio, também, o curso de Síndrome de Down. Para o mês de junho, a gente vai ter aí o curso de avaliação, relatórios, estudo de casos em AEE, que a gente divulgará para vocês em breve. Já convidando, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal no YouTube, e também a nos seguir lá no Instagram, para que as páginas possam ser alimentadas pela presença de vocês, pela participação de vocês, e assim a gente possa continuar também postando vídeos, cursos no YouTube, e postando os nossos materiais, divulgando os nossos cursos lá no Instagram, ok? Bom, a gente já apresentou, ao longo das duas primeiras aulas, os principais tipos de deficiências físicas, e demos aí um destaque especial para a paralisia cerebral, que é a nossa pauta de estudo, quando conversamos, no segundo encontro, sobre os principais tipos de paralisia cerebral. Hoje vamos falar sobre as principais dificuldades, ou comprometimentos, que podem estar presentes nos quadros de paralisia cerebral. E vamos começar dizendo que existe uma grande variação de apresentação para os tipos de paralisia cerebral, que a gente descreveu na aula passada, e esses tipos vão se apresentar de acordo com a extensão que acometeu, né, em áreas cerebrais específicas, chamamos, chamado aqui, de dano neurológico. Então, entendendo que lesões mais extensas no cérebro, lógico, irão causar quadros de paralisia cerebral com maior gravidade. E os diferentes graus desse comprometimento na paralisia cerebral, tanto de ordem motora quanto cognitiva, vão acontecer, esses graus, dependendo dessa extensão de prejuízo em áreas pontuais do cérebro, podendo acontecer desde um leve comprometimento com pequenas dificuldades neurológicas, até quadros mais graves, com grande restrição na mobilidade, na questão do posicionamento, nas posturas, inclusive no comprometimento cognitivo, que pode acontecer em alguns quadros de paralisia cerebral. Lembrando que nem toda pessoa com paralisia cerebral tem deficiência intelectual. Mas iremos encontrar alguns quadros de paralisia cerebral que, além do comprometimento motor, também pode ter comprometimento cognitivo. E é sobre esses comprometimentos que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, as alterações motoras mais significativas presentes nos quadros de paralisia cerebral incluem problemas na marcha, que vão estar associados aí às paralisia dos membros inferiores, às dificuldades, com a coordenação para a execução da marcha, por isso que alguns quadros podem andar com dificuldades, outros podem precisar de cadeiras de roda. Hemiplegias, que são aquelas fraquezas musculares, ou a criação de um padrão motor e muscular em um dos lados do corpo, que pode ser uma sequela da paralisia cerebral. Alterações do tônus muscular, como espasticidade, que é caracterizado por essa rigidez dos músculos, dificultando na execução do movimento. E as contrações involuntárias, que chamamos de distonias. Em casos mais graves, como a gente acabou de citar, pode haver necessidade do uso de cadeiras de rodas, já que a marcha, a deambulação, esse andar funcional pode ser um dos prejuízos presentes na paralisia cerebral. Já as alterações cognitivas, que a gente disse que podem ou não acontecer, mas algumas delas é muito comum de ser observada, incluem desde problemas na fala, como desartria, que é essa dificuldade de articular os músculos da face para a execução da fala, levando aí a um comprometimento na comunicação, e, consequentemente, uma dificuldade na comunicação gera prejuízos na socialização e no comportamento, levando o sujeito a uma certa ansiedade ou inquietação por não conseguir se fazer entender, por isso a importância de um trabalho também para uma comunicação alternativa ser usada por esse sujeito, daí a importância dessa equipe inteira, como a gente tem falado, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psicomotricista, dependendo de cada caso, quanto mais profissionais envolvidos, melhor será o desenvolvimento funcional desse sujeito, né? E em alguns quadros também vamos ter prejuízos de função executiva, de função cognitiva e de função conativa, trazendo problemas também no processo de ensino e de aprendizagem. É também presente em alguns quadros de paralisia cerebral uma comorbidade muito comum, que são os quadros concolucivos, as conhecidas epilepsias, que vão demandar também de medicação, de acompanhamento médico, por conta aí do nível de extensão que essas conduções podem trazer enquanto comprometimento cerebral. Uma em cada quatro crianças com paralisia cerebral não consegue falar, ou seja, 25% das pessoas com paralisia cerebral vão ter dificuldade de falar. Normalmente eu vou dizer que 100% das pessoas com paralisia cerebral precisam de uma avaliação e de intervenção fonaudiológica, mesmo que fale ainda tem uma fala com uma certa dificuldade. 25% das pessoas com paralisia cerebral não conseguem realizar uma marcha funcional e podem precisar de auxílio de cadeira de roda. 50% das pessoas com paralisia cerebral podem ter prejuízos cognitivos diversos, incluindo a deficiência intelectual. E 25% das pessoas com paralisia cerebral podem apresentar quadros convulsivos, demandando a necessidade de medicamentos anticonvulsivantes, de acompanhamento médico sistematizado. Os sintomas da paralisia cerebral, além desses que a gente tem como evidência maior, que são de ordem motora, são melhor percebidos por cada um de nós, podem se apresentar também de ordem diversa, desde problemas do movimento e da coordenação a partir da realização desse movimento, associando aí diversas situações, como, por exemplo, espasticidade presente em alguns quadros, que é essa rigidez muscular e ainda a presença de reflexos exagerados, entendendo que toda criança tem inúmeros reflexos desde o momento que nasce até um certo tempo de desenvolvimento, mas muitos desses reflexos considerados primitivos de sobrevivência, eles precisam gradativamente ir desaparecendo, ir sumindo, ir deixando de existir para que movimentos voluntários, coordenados, conscientes, possam, de fato, acontecer. A presença continuada de algum desses reflexos pode comprometer outras áreas importantes. Por exemplo, o reflexo de pré-enção palmar. A criança segura o seu dedo porque é um reflexo. Você coloca o dedo na mão dela e ela fecha a mãozinha sobre o seu dedo numa ação reflexa. Esse reflexo palmar, que é uma ação involuntária, ele tem que desaparecer senão a criança não consegue pegar e soltar as coisas de forma coordenada e voluntária. Então, muitos reflexos vão sendo transformados em ações funcionais ao longo do tempo. E muitos podem estar presentes ainda em alguns quadros de paralisia cerebral. Rigidez muscular, de novo, trazendo aí possíveis reflexos normais, mas ainda alguns reflexos também exagerados, contínuos, que já deveriam ter passado como reflexo de moro, que é um reflexo quando a criança se assusta, ela se abre inteira, ela se estende inteira, depois ela se flexiona inteira na posição fetal e chora. Se esse reflexo não desaparecer, a criança não consegue ficar de pé com segurança e executar a marcha. Então, são situações que merecem atenção especial. Presença de ataxia, que é a falta de coordenação muscular, que vai desde a realização de movimentos amplos, finos, e até a própria capacidade de falar, que demanda de uma coordenação também dos músculos orofaciais. tremores ou movimentos involuntários são muito presentes enquanto sintomas da paralisia cerebral. Movimentos lentos e contorcidos, que é aqueles chamados de atetose, a tentativa de fazer um movimento vai fazendo com que a criança se contorça inteira, com o objetivo de realizar um movimento, por exemplo, com a mão, mas como ela não consegue coordenar esse movimento de forma isolada, o corpo inteiro reage a essa tentativa. E, consequentemente, temos aí a dificuldade na deambulação, nessa marcha, em caminhar de forma funcional que a gente já falou no slide anterior. Presença de cialorréia. Cialorréia é essa baba que a gente percebe acontecer em algumas crianças com paralisia cerebral. Se eu tenho dificuldades na coordenação orofacial desses músculos, se eu tenho dificuldade em controlar essa movimentação da boca, dos músculos da face, eu posso, enquanto pessoa com paralisia cerebral, tender a ficar com a boca parcialmente aberta e, assim, produzir uma quantidade maior de cialorréia, de baba, e isso está muito presente, né, enquanto sintoma, enquanto apresentação de algumas situações. Além de problemas com a deglutição em função dessa dificuldade de coordenação que pode trazer aí alguns comprometimentos. atrasos no desenvolvimento da fala ou dificuldade em falar. Também já colocamos isso como algo muito presente, que é interessante de ser observado. Dificuldades com coordenação motora, além de dificuldades com coordenação de movimentos mais precisos, né, que é a coordenação motora fina, como pinças, preensões, segurar um lápis, uma colher, enquanto adulto, segurar, fechar um botão, segurar um barbeador, uma escova de dente, pode ser ação que demande aí de um olhar terapêutico-ocupacional para que se faça uma avaliação funcional desse sujeito e a indicação de órteses, né, que vão auxiliar no posicionamento, que vão auxiliar na função manual, por exemplo, para comer, para fazer a barba, para escovar os dentes, para escrever, uma indicação bem interessante na escrita é aquele adaptador de escrita chamado aranha-mola, que é quando você prende ele na mão da pessoa e ela consegue fixar o lápis ou a caneta no aranha-mola e ter, assim, uma possibilidade de execução da escrita, porém, é preciso que haja coordenação para que esse movimento também aconteça. A deficiência associada com paralisia cerebral pode ser limitada a um membro ou a um lado do corpo ou pode também afetar o corpo por inteiro. Como a gente disse anteriormente, depende da extensão da lesão cerebral, né, qualquer tipo desses sintomas aqui relatados. A paralisia cerebral não muda com o tempo. Os sintomas não pioram com a idade, embora o não tratamento, a não estimulação pode levar aí a um encurtamento dos músculos, uma rigidez muscular maior, podendo aí agravar alguma dessas situações. Por isso que é importante o tratamento contínuo e ao longo da vida adaptações com a cadeira, sugestões de atividades diversas para que não haja aí regressão em algumas questões ou dificuldades com alguns movimentos que até então foram trabalhados e melhorados. Mas a paralisia cerebral ela é uma situação para sempre. Agora, a minimização dos prejuízos é que vai acontecer com as abordagens multidisciplinares. Anormalidades cerebrais associadas também podem contribuir para outras questões observadas pelo neurologista enquanto problemas neurológicos. Pessoas com paralisia cerebral também podem ter dificuldades visuais e auditivas, que são as possíveis comorbidades que a gente tem falado. podem ter deficiência intelectual em 50% dos casos, mas não necessariamente isso pode acontecer. Por isso que eu estou fazendo sempre essa observação, porque eu vejo no geral as pessoas tratando o sujeito com paralisia cerebral como se ele não compreendesse o que está acontecendo. E no geral, a grande maioria não tem nenhum comprometimento de ordem cognitiva, mas de ordem motora, de ordem física. Presença de convulsão como comorbidade, que pode estar presente em 25% para os casos, percepções anormais ao toque, pode haver aí um transtorno do processamento sensorial, uma hipersensibilidade, uma hiperreflexia pode acontecer, daí de novo terapia ocupacional com integração sensorial é muito bem-vinda. persistência de alguns reflexos que dificultam algumas aquisições importantes, já colocamos isso anteriormente, presença de doenças bucais, por isso é importante sempre consulta com o dentista para ver como anda o desenvolvimento da dentição e também se há ocorrência ou não de algumas situações que mereçam um olhar especial. É comum acontecer também comorbidades em condições psiquiátricas, como ansiedade, quadro depressivo, comportamentos agitados, é importante observar que podem também estar presentes em alguns casos. Incontinência urinária e outras dificuldades nesse contexto também são importantes de serem observadas tanto pela família quanto pelo profissional que acompanha diretamente na área médica. Na consulta médica é importante que a família leve a criança para todas as visitas pediátricas com regularidade até para observar se ali existe qualquer atraso que aponte para uma paralisia cerebral, por exemplo. Essas visitas ao médico servem para acompanhar o desenvolvimento da criança em áreas importantes. Crescimento, tônus muscular, força muscular, coordenação, postura, habilidades apropriadas para aquela idade, habilidades sensoriais, se está tudo dentro do considerado padrão típico ou se tem alguma situação que aponte para um padrão atípico. Não só para a paralisia cerebral quanto para qualquer outra condição que já pode ser observada por parte do pediatra. É importante lembrar que o pediatra desde 2015 já tem aí 2015 ou 2017 tem um protocolo, é uma lei que cria protocolos de avaliação por parte da pediatria para identificar qualquer atraso, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou sinais que possam apontar para isso em bebês a partir de 18 meses de vida. Infelizmente, essa realidade ainda não tem acontecido como deveria. Quanto mais cedo se observa qualquer dificuldade, mais cedo se encaminha, mais cedo se trabalha o processo de estimulação precoce e menos comprometimento que a criança vai ter ao longo do seu desenvolvimento. Poliana está dizendo que tem uma aluna que não fala de forma compreensiva mas lê, pede para escrever e desenhar e ela é acompanhada no SAD, exatamente. Mesmo que não tenha uma boa capacidade de falar, o que não quer dizer que ela não possa desempenhar outras competências cognitivas importantes, né? Para o diagnóstico de paralisia cerebral, é importante lembrar que pode ser muito cedo, principalmente quando o bebê já nasceu com qualquer situação que aponte risco para a paralisia cerebral. Mas é mais observado antes dos 18 meses de vida ou até os 18 meses de vida. Por isso que foi criado o protocolo do SUS como lei para que o pediatra já observe com atenção, porque no geral o pediatra pede que a família espere, né? que cada criança tem um tempo e esse esperar pode trazer prejuízos porque a estimulação precoce garante melhor ganho, né? Ou maiores ganhos para essa criança quando acontece dentro da idade esperada. O diagnóstico da paralisia cerebral ele é definido em bases clínicas onde o médico, né? O pediatra, o neuropediatra, ele vai analisar alterações do movimento e da postura, né? Os exames aqui são utilizados apenas para se certificar de que não há outras causas associadas. A paralisia cerebral mesmo sendo percebida antes dos 18 meses de vida, ela muitas vezes só é diagnosticada por volta dos 2 anos, dos 24 meses de vida, principalmente quando ela se apresenta com grau leve, com pouco prejuízo que não se percebe com muita evidência. então, quanto mais leve for a extensão da lesão cerebral, mais dificuldades ou mais demora vai ser para se perceber qualquer sequela deixada aí pela paralisia cerebral. Alguns sintomas devem ser observados para o diagnóstico da paralisia cerebral. Alterações de movimento que vão envolver a ausência de movimentos irrequietos, aquela criança quieta demais que não está conseguindo realizar nenhum movimento, é um sinal importante a se observar, é muito comum em 99% dos casos. Aqueles golpes repetitivos de longa duração, aquela criança que faz aqueles movimentos assustados e que muitas vezes se repete com muita intensidade em 4% dos casos. Movimentos circulares dos braços em 11% dos casos, aquela tentativa de fazer um movimento que faz com que o braço faça um alongamento e um ciclo na tentativa de realizar qualquer movimento mais funcional. Movimentos assimétricos dos segmentos em 6% dos casos, são observados aí como sinal. Movimentos recorrentes de extensão das pernas, as pernas estendidas e muitas vezes cruzadas uma sobre a outra como um padrão tesoura em 18% dos casos. Surtos sugestivos de excitação, não associados à expressão facial prazerosa, como aí a presença, por exemplo, de muitos reflexos em 10% dos casos. Aquela criança quieta demais com pouca movimentação das pernas e muitas vezes com essas pernas estendidas em 16% dos casos. Movimentos de lateralização da cabeça, bilateral, a cabeça fica virada para o lado com os membros também na mesma posição. Em torno de 27% dos casos, o normal é a criança explorar o espaço, virar a cabeça de um lado para o outro, ficar tentando descobrir o que tem no espaço. Movimentos repetitivos de abertura da boca e fechamento em 29% dos casos. Olha a quantidade de sinais motores que já são percebidos em bebês, né, que podem apontar para a paralisia cerebral. E aquela criança que além de ficar com a boquinha parcialmente aberta ou abrindo e fechando, ela ainda coloca para fora o tempo inteiro a língua que acontece em 20% dos casos. É como um movimento descoordenado acontecendo. Alguns sintomas devem ser observados, além desses que eu acabei de citar, quanto a alteração postural, dificuldade de manter a cabeça na linha média. A partir de meses, dos primeiros meses de vida, o bebê já começa a ficar com a cabecinha segurando, que é o controle cervical e a criança com sinal de paralisia cerebral pode ter dificuldade nesse controle cervical em até 63% da cabeça, dos casos. No geral, a cabeça fica como se estivesse olhando para cima e jogada para trás. Postura corporal assimétrica, né, o corpo pode ficar nos braços num movimento ou numa postura, enquanto que as pernas estão em outros diferentes, em 15% dos casos. troncos e membros largados sobre o leito também pode acontecer no quadro de hipotonia muscular em 16%. Persistência de resposta tônico-cervical assimétrica, que é você virar a cabecinha para um lado e a criança mudar o padrão de membro superior e membro inferior, presente em 33% dos casos. Braços e pernas em extensão em 25% dos casos. Hiperextensão do tronco e pescoço bem esticado e lançado para trás, inclusive na cadeira de roda a criança fica nessa postura como se estivesse jogando a cabeça para trás em 11% dos casos. Dedos fechados e punho cerrado em 35% dos casos. Abertura e fechamento sincronizado dos dedos em 19% dos casos, lembrando que são movimentos involuntários que a criança não consegue coordenar e hiperextensão e abdução dos dedos da mão, os dedos bem juntos e bem estendidos em 16% dos casos também podem acontecer como sinais, como sintomas ou sinais da paralisia cerebral. O tratamento ainda é multidisciplinar e vamos entender que crianças e adultos com paralisia cerebral necessitam de cuidados a longo prazo. a longo prazo mesmo, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, medicamentos para as comorbidades, toda uma atenção escolar durante toda a vida escolar, além de outros olhares quando se tem comorbidades presentes. Esta equipe multidisciplinar envolve diversos profissionais, desde o pediátrico, que é quem vai perceber inicialmente os primeiros sintomas, o neuropediatra que irá fechar o diagnóstico e fazer o acompanhamento, cirurgião ortopédico em quadros onde há necessidade de correção cirúrgica quando há uma contratura muscular muito forte que precisa de uma correção, oftalmologista pela possível dificuldade visual comórbida nos quadros de paralisia cerebral, nutricionista, isso é importantíssimo, e orientação familiar quanto à nutrição, orientação ao cuidador escolar quanto à nutrição, porque em função da dificuldade de coordenação da musculatura orofacial, desse movimento coordenado para mastigação, a criança pode ter dificuldades alimentares causando isso, quadros de perda de peso, de subnutrição, em função de uma baixa ingestão de alguns alimentos, alguns quadros mais severos podem demandar alimentos pastosos, com seringa, é que requer aí todo um manejo e orientação por parte de quem acompanha em casa e de quem faz os cuidados no contexto escolar, quando em vida escolar. Abordagem fisioterápica, terapêutica ocupacional, fonoaudiológica, psicomotricista, psiquiatra, também quando tem comorbidades comportamentais presentes, psicólogo, é importante entender que não é apenas uma questão física, o que pode trazer também outros prejuízos cognitivos, mas pode haver aí quadros de ansiedade, de depressão, de não aceitação da condição, de dificuldades em lidar com as questões de exclusão social, por isso, quanto mais profissionais envolvidos, mais significativo será a vida funcional desse sujeito, assistente social, porque vamos precisar aí de luta pelos direitos da pessoa com qualquer deficiência, professores capacitados, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, todos que estiverem diretamente envolvidos nesse processo, medicamentos para as comorbidades que podem estar presentes e que necessitam disso, e essa seleção de medicamentos, ela vai depender das comorbidades, dos conjuntos de sintomas que podem, de alguma forma, afetar direto ou indiretamente certos músculos, né, seja isolado ou seja em conjunto ou que podem ter aí consequências outras, né, outras doenças, outras dificuldades presentes, comprometendo ainda mais a vida funcional desse sujeito. Olha quanta gente envolvida nesse processo. Lembrando que toda essa equipe que eu acabei de citar, ainda esqueci de colocar aí, né, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o musicoterapeuta, todo que puder estar envolvido nesse processo, a ecoterapia que é muito bem-vinda, toda essa equipe aí é chamada de tecnologia assistiva também, é importante lembrar disso, tá? Tecnologia assistiva que é o assunto da nossa última aula, não é só material, é todo recurso humano e material que podem, de alguma forma, melhorar a vida, a funcionalidade de uma pessoa com qualquer deficiência, ok? O processo de reabilitação dos pacientes com paralisia cerebral tem como principal objetivo contemplar o ganho de novas habilidades em função dos prejuízos já presentes. Tem como objetivo prevenir contraturas musculares, minimizar ou ainda prevenir complicações que podem vir dessas contraturas musculares, que são possíveis deformidades articulares, ósseas, quadros convulsivos, dificuldades ou distúrbios respiratórios, daí a importância do fisioterapeuta, dificuldades ou distúrbios digestivos, daí a importância do nutricionista e da família está acompanhando sempre. Terapia ocupacional para indicação de equipamento de adaptação como adaptadores, órteses, andadores, bengalas, sistemas de assentos, cadeiras de rodas e mensuração dos espaços da cadeira de acordo com o tamanho, peso e idade. E em alguns quadros também a reabilitação tem como objetivo a correção cirúrgica quando demandar necessidade para diminuir a tensão muscular ou anormalidades ósseas que podem ser causadas aí pela espasticidade e pelas graves contraturas que podem trazer deformidades musculares. A equipe multidisciplinar, ela pode melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa com paralisia cerebral, sendo importante que suas capacidades de convívio social, de produção e de trabalho sejam reconhecidas, permitindo aí que tenham uma vida o mais próximo do que chamamos de normalidade, se é que a gente tem um conceito para normalidade, né? Os tratamentos medicamentosos que a gente citou podem incluir o seguinte, espasticidade isolada, como injeções de toxina butulínica, o famoso botox no músculo nervos ou nos músculos e nervos, que pode promover um relaxamento maior e até uma facilidade de movimentação em alguns casos. Mas também os efeitos colaterais podem incluir dor, hematomas, fraqueza, em alguns quadros até fraqueza grave, dependendo aí de cada pessoa. Outros efeitos incluem dificuldades para respirar e engolir, em função dessas toxinas. Esparticidade generalizada também pode precisar de alguns medicamentos relaxantes musculares via oral podem também ser auxiliares nesse movimento para garantir que essa rigidez na musculatura cause tanto desconforto. Há quadros que a rigidez é tamanha que a criança ou adulto sente dor em função da contração involuntária. Alguns medicamentos podem ser ministrados diretamente na medula espinhal através de uma bomba que é cirurgicamente implantada sob a pele do abdômen. Também podem ser prescritos medicamentos para crianças que tendem a se alorreia frequente, né? Alguns até toxina butulínca pode também facilitar, mas tudo isso de medicamento é indicação e orientação e prescrição do médico que acompanha diretamente essa pessoa. Complicações possíveis de se perceber nas quadros de paralisia cerebral. Fraqueza ou rigidez muscular e problemas de coordenação podem também contribuir para muitas complicações que vai da infância até a vida adulta. Contratura, como já citamos, que é o encurtamento do tecido muscular devido a esse aperto severo do músculo, essa contração que a gente chama de espasticidade. Essa contratura pode trazer como complicação a inibição do crescimento ósseo dificultando o movimento que vai resultar em uma deformidade, em uma luxação ou até no deslocamento parcial da articulação. Deixa eu ver o que aconteceu que travou aqui só um minuto. Só um minuto que eu tô vendo se travou aqui para nós. Desnutrição também pode ser complicação adivinha da paralisia cerebral e pode ocorrer aí em função dos prejuízos durante a coordenação motora para respirar na questão orofacial e pode trazer dificuldades alimentares. Então, essa desnutrição pode ser em função da dificuldade na ingestão de alguns alimentos. condições de saúde mental precisam também ser observadas. Exclusão social, o sentimento de não pertencimento, isolamento social e a própria dificuldade em lidar com as deficiências advindas da paralisia cerebral pode aumentar aí os riscos de ansiedade, depressão ou de sensação de inadequação. É importante observar isso. Coença pulmonar e também do trato respiratório pode acontecer e algumas condições neurológicas podem ser mais propensas a estar presente, além de desenvolver distúrbios de movimento e alguns quadros podem piorar esses sintomas ao longo do tempo. Osteoartrite também pode ser uma complicação presente. A pressão que acontece sobre as articulações ou o próprio alinhamento anormal das articulações pode resultar em um desgaste precoce entre as estruturas dos ossos causando aí as artroses. Artrose é esse desgaste entre os dois ossos que estão de alguma forma se encontrando durante a realização de um movimento. Então essa compressão essa contratura pode levar a um desgaste precoce que é uma dificuldade na movimentação. Bom quando a gente fala de paralisia cerebral é importante lembrar que estamos falando de um quadro de disfunção neuromotora por isso que é interessante falar sobre isso aqui para vocês para entender que disfunção neuromotora ou DNM é uma alteração que interfere no desenvolvimento normal da criança gerando aí consequências como dificuldades no controle dos movimentos e na realização das atividades diárias atividades funcionais das habilidades adaptativas podemos dizer que a disfunção neuromotora é a mesma coisa que paralisia cerebral sim ela tem cura não mas tem tratamento nos casos mais leves pode haver uma grande melhora do controle dos movimentos e uma vida muito funcional nos quadros mais graves pode-se também prevenir problemas respiratórios musculares e ósseos da estrutura do músculo esquelético e que demandam aí de todo esse aparato multidisciplinar o que eu posso fazer em casa enquanto familiar na escola enquanto cuidador para ajudar no tratamento já que essa pessoa com paralisia cerebral ou disfunção neuromotora está em processo de intervenção com a equipe multidisciplinar além de todo o trabalho que se faz enquanto tratamento médico e de todo o trabalho de reabilitação a família ou quem cuida pode ter aí algumas orientações por parte dessas equipes que podem auxiliar no manejo enquanto atividades no contexto domiciliar orientações essas que vão trazer dicas de como manejar quanto a postura a postura durante a alimentação jamais alimentar a criança ou adulto deitado porque isso vai trazer algumas dificuldades isso gera também o entendimento da importância da estimulação da participação desse sujeito nas atividades diárias dentro do contexto domiciliar e se tiver condições de desenvolver atividades laborativas profissionais é importante também a família entender e deve sim incentivar não vamos cair naquele modelo de achar que um benefício recebido faz com que o sujeito deva ficar em casa e isso não é o melhor para a sua vida funcional cuidados referentes quanto ao posicionamento em casa é importante lembrar que quando falamos sobre todos esses cuidados estamos falando de manejos nessas posturas para se evitar que possam criar qualquer deformidade em função do prolongamento daquele sujeito naquela mesma postura sem que haja mudanças de vez em quando para evitar isso esse prolongamento pode trazer luchação do quadril escoliose pés torto em função da não movimentação por isso que é importante que a família seja orientada a fazer esses manejos em casa para que o melhor possa acontecer é o que alguns espaços de reabilitação faz quando leva o paciente e a família por horas conversando para que a boa parte do trabalho aconteça a partir do que se faz enquanto orientação para uma vida dentro do contexto domiciliar outras condições associadas que merecem atenção especial quanto as comorbidades na paralisia cerebral a desordem motora presente nos quadros de paralisia cerebral podem frequentemente também vir associada de distúrbios sensoriais distúrbios perceptivos distúrbios cognitivos distúrbios de comunicação de comportamento quadros convulsivos e problemas músculos esquelétricos diversos como a gente já citou anteriormente então entender quais são essas dificuldades sensoriais e perceptivas é muito importante porque a gente sai daquele entendimento da paralisia cerebral como apenas uma condição motora é uma dificuldade motora que se tem com maior evidência sim mas existem também outras alterações que merecem a nossa atenção por isso que se faz importante uma abordagem multidisciplinar quanto a audição audição é uma via sensorial é importante para que de forma integrada a gente consiga se desenvolver e aprender tudo aquilo que o mundo pode nos ensinar então a audição tem papel fundamental para o desenvolvimento infantil e qualquer alteração auditiva pode trazer consequências para o desenvolvimento linguístico desenvolvimento social e o desenvolvimento cognitivo da criança e muitos desses fatores de risco parecem a ocorrência da paralisia cerebral também são fatores de risco para a ocorrência de perdas auditivas então por isso é necessário lá na criança com paralisia cerebral que seja feita por parte do médico um encaminhamento para uma avaliação audiológica com o fonoaudiólogo uma vez que é possível a ocorrência sim de perdas auditivas sensoriais neurais e também perdas auditivas condutivas que pode estar presente aí nos quadros de paralisia cerebral e quanto antes percebido melhor serão as possibilidades de intervenção quanto às perdas condutivas elas ocorrem em decorrência do acúmulo de secreção na orelha média e apesar desse caráter transitório elas podem dificultar a transmissão dos sons pela membrana timpânica e cadeia ossicular o que vai mais tarde interferir no processamento desses sons por isso um dos aspectos preventivos para a ocorrência de otites é sempre posicionar a criança de forma adequada durante a alimentação jamais alimentar deitada porque pode acontecer em função disso a otite venha a se instalar ou a se repetir trazendo aí possíveis perdas auditivas então essa alimentação deitada nunca deve acontecer pois esse alimento pode passar para a orelha média provocando aí a recorrência de otites que vai interferir na qualidade da audição desse sujeito é uma dica interessante aí para se repassar para a família de quem você atende aí como paralisia cerebral 12% das crianças com paralisia cerebral podem apresentar perda auditiva de caráter sensório-neural essas perdas podem ocorrer de um quadro leve até um quadro mais profundo e esses quadros profundos podem necessitar de intervenção implicando aí em diagnóstico protetização que é aquele uso da prótese auditiva e processos de reabilitação com intervenção de profissional especialista após esse diagnóstico dessa perda auditiva os profissionais devem realizar aí o plano de intervenção adequado a cada caso em particular dependendo dos critérios essas crianças com perda auditiva sensório-neural podem necessitar do uso de aparelho de amplificação sonora ou até mesmo de um implante coclear dependendo aí da indicação do médico e do profissional fonoaudiólogo que faz a avaliação direta o estabelecimento da função auditiva por meio desse amplificador ou do implante nas pessoas com paralisia cerebral pode melhorar a capacidade de integração sensorial que está envolvida diretamente aí no desenvolvimento global da criança que se faz importante que está em prejuízo nos quadros de paralisia cerebral é sempre importante entender que é necessário oferecer tratamento audiológico para crianças com paralisia cerebral para que assim elas possam adquirir processos auditivos mais funcionais que vão favorecer o processamento das informações auditivas e a aquisição consequentemente de habilidades linguísticas esse processamento auditivo ele é aqui por nós descrito como uma habilidade do sistema nervoso central de processar a chegada dos sinais auditivos e assim outras questões de aprendizado possam acontecer isso vai envolver desde habilidades de localização e lateralização sonora reconhecimento do padrão auditivo atenção concentração discriminação auditivas aspectos temporais da audição memória auditiva dentre tantas funções importantes que vão se refletir diretamente no processo de ensino e aprendizagem o objetivo principal de qualquer intervenção terapêutica é sempre melhorar a funcionalidade da criança favorecendo aí uma vida adulta com menos prejuízo apesar de entendermos que a paralisia cerebral vai estar presente pela vida inteira ok? tudo certo aí com vocês estão muito quietinhos eu sei que são informações novas são acréscitos de informação mas deem o retorno caso tenham qualquer dúvida eu estou trazendo muita coisa nova hoje para vocês outra situação que merece atenção especial dentro ainda das questões sensoriais perceptuais visão é importante entender que 80% das informações do ambiente nós captamos pelo campo visual a visão é um canal sensorial importantíssimo para a coordenação óculo manual visomotura orientação espaço temporal pela própria questão do sistema vestibular que é movimento postura e da nossa condição de propriocepção que é a capacidade de se perceber enquanto corpo no espaço a visão também é importante para a comunicação para o desenvolvimento da linguagem para o aprendizado de ordem diversa e para os processos de memória de curto, médio e longo prazo qualquer deficiência nesse contexto associado à visão e à paralisia cerebral pode trazer aí outros comprometimentos para esse sujeito então a deficiência visual é um dos prejuízos mais comuns associados à paralisia cerebral sendo aqui indispensável identificar problemas nesse campo e as possibilidades de facilitar o funcionamento visual dessas crianças em diferentes situações desde a estimulação precoce visual para resíduos visuais até o trabalho voltado a outras questões caso haja perda visual total considerando aí sendo a pessoa uma pessoa cega no caso aqui vamos entender que pode haver perdas parciais da visão que demandam identificação precoce e de estímulos adequados para que não haja prejuízos de outra ordem crianças com paralisia cerebral são encaminhadas muito tardiamente para uma avaliação oftalmológica aqui fica uma dica interessante para que se observe logo cedo é uma avaliação com oftalmo já para ver se existe qualquer perda visual e a precisão de recursos ópticos que possam auxiliar a criança desde cedo quando elas são encaminhadas muito tarde já diminui aí as possibilidades de um melhor desenvolvimento visual dentro do considerado tempo adequado por isso é preocupante pois a privação dos estímulos visuais nos meses de vida inicial que é muito importante a gente tem defendido isso na estimulação precoce pode acarretar também alterações que vão ser consideradas irreversíveis tanto de ordem anatômica como funcional que vão também interferir aí na capacidade da criança em responder bem aos estímulos ambientais aos estímulos ofertados nos processos de intervenção diminuindo consequentemente a sua participação em atividades diárias atividades funcionais em trocas efetivas de olhares entre mãe e bebê e no próprio desenvolvimento motor e cognitivo da criança portanto é uma dica interessante orientar a família de crianças pequenas com paralisia cerebral a buscar por uma avaliação oftalmológica para ver se existe qualquer perda parcial mínima ou máxima para que haja por parte do oftalmologista qualquer indicação de recursos ópticos que vão auxiliar precocemente nesse desenvolvimento a Beca está perguntando como trabalhar os movimentos de uma criança com paralisia cerebral como braços e pernas no espaço escolar quando ele está inserido quais as intervenções vamos lá esse trabalho voltado a reabilitação física realmente não é um trabalho pedagógico e aí nesse contexto é importante você ir diretamente com a família para cobrar da família ou ver com a família se existe um trabalho terapêutico ocupacional ou fisioterápico fora do espaço escolar no espaço clínico para esse tipo de situação porque na escola o que você pode fazer é corrigir a postura da criança durante o sentar ou durante a realização da atividade mas trabalhar qualquer tipo de situação enquanto intervenção não é uma competência do profissional pedagogo no contexto escolar é uma competência do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional portanto é importante entender que a escola deve sensibilizar a família a buscar por serviços de abordagem multidisciplinar fora do espaço escolar que acontece na clínica para que assim dentro do espaço escolar qualquer dificuldade possa ser também minimizada em função desse suporte porque realmente não é uma abordagem que você profissional da educação possa fazer é competência da área clínica da área de intervenção para reabilitação física tá bom bom pessoas com paralisia cerebral podem também apresentar diversas condições já citadas enquanto prejuízos visuais que vão desde estabismo ametropias perda parcial visual ambliopia nistagmo todas essas condições de perdas mínimas ou máximas devem ser vistas por um profissional da oftalmologia para inclusive fazer como eu disse indicação de recursos ópticos por isso não é competência nossa essa avaliação mas sim competência de um profissional que trabalha diretamente com essa avaliação do campo visual melhorando a parte do uso de recursos ópticos teremos aí mais chances de oferecer qualquer estímulo que seja melhor recebido por parte da criança crianças classificadas em quadro de paralisia cerebral unilateral que vão prejudicar apenas um lado tendem a apresentar maior percepção de alterações visuais destacando-se estrabismos erros de refração enquanto crianças com prejuízos bilaterais que trazem maiores comprometimentos motores podem ter também um perfil neurooftalmológico mais grave que vão trazer aí perdas mais significativas desde uma disfunção óculomotora uma reduzida acuidade visual que vão demandar desde o uso de recursos ópticos até correções cirúrgicas se for necessária e que se possa corrigir qualquer situação que vai ser avaliada pelo oftalmologista quanto aos prejuízos de ordem cognitiva e comportamental é muita informação né Alice é verdade por isso que é importante que vocês logo após a aula que vocês leiam os slides né porque a aula ela realmente acontece num ritmo maior já que é online a gente não tem muitas interrupções a gente consegue correr com muito conteúdo mas é importante que vocês leiam esse material com muita atenção deixem arquivado aí no celular quando precisar porque na verdade são muitas informações que eu tento resumir nos slides para que seja mais prático para vocês durante o processo de estudo de elaboração dos relatórios não só por relatório mas para que vocês estudem aí para entender como cada quadro estudado nesses cursos funcionam e como vocês podem dentro da área de formação de cada um oferecer estratégias que venham de alguma forma auxiliar tá bom olha saia Ivonete saia da internet e entre de novo porque aqui tá normal tá bom às vezes é a sua internet é só sair e entrar de novo que aí melhora tá bom bom prejuízos cognitivos e comportamentais a cognição pode ser aqui definida por nós como funções mentais específicas especialmente dependente dos lobos frontais do cérebro com mais especificidade na área pré-frontal e foi aquela área que nós estudamos com muita profundidade no curso de funções executivas e cérebro social essas funções importantes que compreende aí uma série de processos cognitivos e comportamentais que vão desde fluência verbal capacidade de resolver problemas de planejamento mental de flexibilidade cognitiva ou mental de sequência de capacidade de sustentação da atenção capacidade de usar informações enquanto realiza uma atividade que é a memória operacional capacidade de categorização que é o que a gente tá fazendo lá no curso de provas piagetianas capacidade de tomada de decisão de criatividade e capacidade comportamental para controlar comportamento para inibir comportamentos tudo isso a gente trabalhou de forma detalhada no nosso curso de função executiva e cérebro social que traz aqui de novo o entendimento de funções executivas em prejuízo enquanto área cognitiva e comportamental na pessoa com TDAH em nível mais leve ou mais acentuado dependendo da extensão da lesão cerebral enquanto processo de paralisia cerebral na paralisia cerebral o processo cognitivo global e específico ele pode sim ser afetado tanto por distúrbios primários como também consequências secundárias as limitações neuromotoras que são características do quadro e que vão de alguma forma restringir as experiências que a criança poderia ter experimentado nos contextos de referência domiciliar social e escolar então é importante lembrar que os prejuízos cognitivos podem ser em função da lesão cerebral mas também podem acontecer em função da restrição da criança pelas dificuldades futuras em participar de muitas trocas né no sócio-interacionismo que o mundo traz as alterações cerebrais presentes na paralisia cerebral também vão trazer aí algumas consequências na trajetória típica natural normal do desenvolvimento cognitivo acarretando aí prejuízos intelectuais problemas cognitivos específicos que a gente diz que pode estar presente em até 50% dos casos de paralisia cerebral prematuridade do bebê extremo baixo peso ao nascimento né pode ter aí uma correlação com o desenvolvimento das habilidades cognitivas em prejuízo entretanto além de fatores biológicos fatores socioeconômicos fatores educacionais podem destacar também aqui o nível educacional materno como influenciador nesse desempenho cognitivo então quanto mais baixo for o nível cultural o nível de oferta de estímulo por parte da família a essa criança mais prejuízo a criança vai ter em função da não estimulação na primeira infância o desenvolvimento cognitivo vai ser percebido pela interação que a gente tem com outras pessoas com o ambiente com o brinquedo e se eu tenho prejuízos motores que dificulta essa interação se eu tenho isolamento social que dificulta essa interação consequentemente eu vou ter prejuízos cognitivos por essa privação desses estímulos ou por essa ausência de estímulos brincar faz com que a criança desenvolva-se exercite-se flexibilize o pensamento crie possibilidade de adaptabilidade desenvolva a aprendizagem melhore as funções cognitivas as habilidades sociais intelectuais emocionais e físicas a gente tem falado sobre isso lá no curso de recursos lúdicos mostrando a importância da ludicidade do brincar livre e do brincar dirigido dentro desse processo e de novo se eu tenho crianças com paralisia cerebral com toda essa restrição de participação de estimulação eu tenho aí prejuízo em função dessa não participação é de extrema importância que as crianças com paralisia cerebral tenham oportunidades de brincar de serem estimuladas de explorar o ambiente que os cerca de ser oportunizada a jogos a objetos a brinquedos estimulantes que possam de alguma forma desenvolvê-las dentro dessa construção de habilidades que é lúdico que é prazeroso e que transforma o nosso cérebro em funcionamento em desenvolvimento entre 35% e 53% das pessoas com paralisia cerebral olha como é interessante isso até 53% das pessoas com paralisia cerebral tem problemas de função executiva atenção estratégias mentais planejamento regulação comportamental guardar informações enquanto realiza uma atividade por isso que é importante também estudar córtex pré-frontal função executiva e tudo isso que a gente tem tanto repetido como necessário ao desenvolvimento de todas as nossas crianças função executiva não está presente enquanto prejuízo apenas em crianças com autismo mas em crianças com autismo com TDAH com deficiência intelectual com paralisia cerebral em síndromes diversas em síndromes alimentares em síndromes neurológicas em diversas condições em transtornos da aprendizagem então função executiva está presente em todos nós e quanto mais comprometida mais difícil será o nosso desenvolvimento enquanto aprendizado e enquanto enquanto autonomia para uma vida funcional por isso que é importante entender que função executiva nos faz ser o que somos humanos por assim dizer sociáveis adaptáveis por isso que é importante estudar esse assunto também essas funções são importantes para que a criança possa se deparar com situações fora da rotina e que de alguma forma faça com que elas aprendam a se virar sozinha a se desenvolver sozinha o estímulo da família da escola os recursos que são disponibilizados o próprio convívio da criança com outras crianças influenciam para o desenvolvimento desse brincar do brincar com faz de conta que é importante para esse desenvolvimento porém é importante lembrar que estamos falando de paralisia cerebral quanto mais comprometida motoramente for essa criança pior será o seu repertório de brincadeira mais restrito será então elas acabam tendo outros prejuízos por não participar ou por essa restrição em função do seu prejuízo cerebral então é importante lembrar que a facilitação a adaptação de material durante as intervenções terapêuticas ocupacionais escolares fisioterápicas psicopedagógicas podem contribuir de forma positiva para o desenvolvimento dessas habilidades que a gente acabou de citar conhecer essas habilidades é importante para que a gente possa também entender que a escola ainda é um espaço escasso desses recursos e que olha muito mais para um viés de ensino do que para oferta de estímulos que são importantes por isso que é interessante entender que quando há prejuízo dessas habilidades a gente vai ter aí a evidência de uma alta prevalência de problemas de aprendizagem matemática como reconhecer e contar dificuldades de leitura além de outras questões alterações comportamentais e emocionais em crianças e adolescentes com paralisia cerebral também são pouco estudadas e elas estão presentes sim e elas atrapalham o desenvolvimento da criança se não for tratada dentro daquele tempo que se considera o tempo ideal os problemas mais comuns enquanto comportamentos na pessoa com paralisia cerebral incluem dificuldades em interagir com os colegas sentimento de não pertencimento problemas de atenção a própria hiperatividade pode estar presente problemas emocionais características antissociais por isso que se faz um tema importante que a gente vai tratar lá no nosso próximo curso de psicopatologia da infância e da adolescência clinicamente as alterações comportamentais são mais frequentes nas crianças com paralisia cerebral em comparação com as crianças que não apresentam nenhum comprometimento nesse sentido os atrasos no desenvolvimento de comportamentos sociais que são observados na infância nas crianças com paralisia cerebral se não tratados tendem a se agravar durante a adolescência é importante lembrar disso porque quanto mais cedo se trabalha com qualquer intervenção mais ganho se vai tendo ao longo da adolescência e vida adulta ok? bom nossos recursos são escassos ainda nosso conhecimento ainda é muito limitado para algumas questões a pessoa olha só a internet para mim aqui está acontecendo normal eu estou acompanhando no computador e no celular é sempre importante lembrar que quando embaça para você você sai da internet e entra de novo porque às vezes é a sua internet e não a minha a minha aqui quando está ruim aparece também ruim o celular está bem nítido aqui nossos recursos de acessibilidade são infinitos nossa ação para qualquer execução dessas práticas ainda são muito limitadas pois nossa vontade e nossa atitude nem sempre favorecem a quem de fato dela necessita é importante lembrar que o próximo tema que a gente vai começar a falar agora e vai continuar na próxima aula que são tecnologias tecnologias assistivas principalmente é um tema muito importante pois para as pessoas em geral a tecnologia torna as coisas mais fáceis para nós que não temos nenhum comprometimento supostamente não temos a tecnologia torna para nós as coisas mais fáceis para as pessoas com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis é uma frase muito emblemática que é muito forte para as pessoas em geral a tecnologia torna as coisas mais fáceis para pessoas com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis é importante que a gente reflita sobre isso e tecnologia aqui não é só o computador o celular o tablet tecnologia aqui é é o óculos é a lupa é a cadeira de roda é a amuleta é a bengala é o jogo é o adaptador de lápis é a prancha inclinada é qualquer recurso é o profissional do atendimento é qualquer recurso humano ou material que de alguma forma auxilia a pessoa com deficiência por exemplo brincar manipulando massa de modelar areia cinética amassando papel para uma criança com dificuldade motora manual é tecnologia assistiva é a estimulação da motricidade mostrar e associar cores e encaixar peças coloridas em um bastão é tecnologia assistiva porque está trabalhando a sensorialidade visual óculo manual coordenação motora é controle postural tudo isso faz com que as coisas sejam facilitadas brincar com recursos de encaixe além de ser um trabalho de coordenação óculo manual preparando para atividades mais elaboradas é lúdico é prazeroso é divertido é sensorial é motor faz com que se coordene o movimento se perceba o alvo olha a quantidade de situações interessantes e aqui a gente tem muitos recursos que podem ser utilizados é os que você tem os que a gente tem os que podem ser criados associando formas espaços cores coordenando o movimento treinando o movimento manual e quando eu falo de paralisia cerebral eu estou falando de cognição motricidade emoção afetividade tudo isso está envolvido na pessoa com paralisia cerebral e quanto mais cedo a gente oferta estímulos que podem facilitar toda essa construção cognitiva conativa e executiva mais fácil será o desempenho desse sujeito ao longo dos anos né enquanto adolescência e vida adulta aqui é uma série de recursos interessantes que vão desde recursos primários de associação de cores de encaixe de contagem de movimentação de alvo atingir o alvo discriminação visual espacial de tamanho até chegar aqui ao que a gente coloca como dicas para se trabalhar com paralisia cerebral essa é uma dica interessantíssima por exemplo você quer uma placa de ferro imantada e essa e essa parte verde é um EVA recortado com imã colado embaixo e essa folha é uma folha A3 é colocada no tamanho da placa de ferro e ela fica fixa porque essa placa verde ela prende pelo imã essa folha na placa de ferro e durante a escrita a folha não vai correr na mesa porque a pessoa com paralisia cerebral pelos movimentos bruscos e poucos coordenados acaba muitas vezes empurrando a folha então você tem aí engrossadores de lápis que são feitos de forma improvisada com EVA com material reciclado até aquele tuboforme que a aranha mola eu acabei de citar que é industrializado além de outros adaptadores que dependendo do nível de prejuízo pode prender o dedo para a postura para a escrita facilitando o processo de escrita a postura para a pinça tridigital o posicionamento dos dedos o engrossamento do lápis então dependendo de cada dificuldade de cada nível aqui a gente já começa a trazer dicas que eu chamo de tecnologias assistivas de baixo custo porque as de alto custo são as tecnologias eletrônicas esse é o aranha mola que fica preso no dedo e você coloca no centro dele o lápis pode colocar o barbeador a escova de dente a colher que pode auxiliar durante o processo de qualquer execução de atividades no dia a dia aqui de novo você tem um posicionador de punho que fica preso com um velcro no punho já que a pessoa com paralisia cerebral pode ter esse punho parcialmente fletido e os dedos aduzidos e muitas vezes fletidos então você tem o aranha mola na caneta e tem um posicionador de punho para que o punho não fique caído ele vai escrever naquela placa que eu mostrei que é imantada e que vai ajudar durante o processo de atividade escolar aqui temos um caso mais leve de paralisia cerebral de novo com ponteiras para digitar aqui no teclado você tem se você observar tem uma placa de acrílico transparente que é chamada de colmeia que fica aparecendo só os buraquinhos para você não teclar em cima do botão errado você colocar dentro do buraquinho para acertar o alvo que você quer digitar que é essa colmeia que é o teclado colmeia que facilita a digitação você tem diversos tipos de ponteira digital para trabalhar com computador como ponteira para tela scream para só escorregar na tela também ela posiciona o punho e fica preso nos dedos já que a pessoa pode ter dificuldade em segurar com maior precisão aqui temos tesouras adaptadas tesoura mola tesoura com o adaptador que faz com que o movimento corra e a pessoa não tenha que abrir e fechar a mão o tempo inteiro de novo para trabalhar adaptação de alguns recursos é sempre interessante consultar um profissional terapeuta ocupacional que vai criar órteses que vão auxiliar durante a alimentação aqui são improvisados engrossadores para segurar com mais facilidade o talher o lápis e a colher até uma colher curva para facilitar na hora de colocar na boca também são dicas interessantes essa é uma maleta importada que a gente tem bem interessante com fechaduras trabalhando lá na terapia ocupacional essas atividades funcionais para atividades do dia a dia são 10 tipos de fechaduras diferentes muito interessante além de cada portinha ter uma cor diferente trabalhando outras questões cognitivas aqui é uma uma lâmina muito interessante que é uma cadeira de roda que pode se transformar numa mesa colocando a pessoa na postura de pé e trazendo uma informação que é importante por que é importante a postura de pé para uma criança com paralisia cerebral mudar de vez em quando a postura em que a criança se encontra é fundamental para evitar a contratura para alongar os músculos para facilitar a formação da cartilagem do quadril que vai acontecer lá no início do desenvolvimento da criança colocar de pé mudar o padrão postural ajuda na respiração e no controle da fala melhora a atenção e a qualidade do sono permite a interação olhando nos olhos da pessoa que está no nível de altura maior melhora o funcionamento do sistema circulatório porque ela sai daquela postura sentada fica de pé e o corpo inteiro se alonga auxilia na digestão na função intestinal na drenagem da vestiga melhora a integridade cutânea porque sai daquela e prolongar de tempo sentado alivia a pressão constante que vai ficando durante a postura sentada e aumenta a densidade óssea prevenindo futuras complicações ou lesões que podem acontecer pelo tempo prolongado nessa postura então é uma cadeira de roda que transforma-se em uma cadeira uma mesa funcional aqui do fato não está a cadeira mas ela tem também na versão cadeira de roda que a gente vai já mostrar pra vocês aqui é só a postura de pé de fato mais uma aqui mostrando atividades adaptadas pra postura de pé saindo da cadeira de roda pra pessoas com paralisia cerebral que tem dificuldades em andar de forma funcional pronto essa é a cadeira de roda que pode ficar de pé também ela vai ser modificada de acordo com o tamanho é o chamado conjunto MEC né lembrando que a cada seis meses ou um ano é importante se fazer a mensuração do tamanho da criança pra modificar a forma com que a cadeira é confeccionada porque ela vai crescendo e precisa ir fazendo os ajustes outra tecnologia aqui que é o Tamanduá que fica preso na cabeça com uma ponteira que pode também ser usada pra digitar no teclado o levitar da cabeça que é um recurso interessante que tem a finalidade de favorecer a reabilitação da mobilidade da cabeça e dos braços trazendo um melhor desempenho funcional e além de promover aprendizagem socialização inclusão motivação e autoestima aqui um exemplo de levitar de cabeça que fica preso não permitindo que a criança deixa a cabeça cair e o levitar de braço que facilita também durante a execução da escrita caso haja dificuldades com a movimentação do braço e aí uma pergunta interessante você sabe o que é uma cadeira personalizável? vamos lá boa parte das prescrições que estão sendo feitas são muito parecidas como se fosse uma receita única como se todas as cadeiras fossem funcionais para todas as pessoas muitas vezes não se considera a gravidade da criança a estrutura física o peso a idade então uma cadeira uma cadeira personalizável é aquela cadeira pensada particularmente para cada caso então é um sistema totalmente ajustável que vai considerar o controle motor o quadro de plasticidade ou de hipotonia ou de distonia que está predominando nas diversas partes do corpo vai considerar as assimetrias a pressão de dor emocional do usuário a preferência postural essa cadeira aqui ela vira uma mesa quando ela é inclinada e além de colocar a criança de pé então ela é personalizada é personalizada porque permite aí que seja personalizada cada vez que ela é necessária de acordo com as mudanças que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento da criança bom de novo adaptação para a bicicleta favorecendo o brincar cadeira de roda adaptada que vira um carrinho e os sete benefícios do brincar dentro das tecnologias promover o desenvolvimento trabalhar as emoções estimular o movimento ampliar o vocabulário aproximar pais e filhos criar vínculos afetivos estimular a criatividade a Aldenora está dizendo que com base no referencial teórico do curso que é bem compreensivo a maneira como eu estou explicando com clareza se torna um momento prazeroso não cansativo que bom eu fico preocupado porque muitas vezes não é um assunto que interessa a muita gente e aí eu fico tentando trazer o máximo possível de informações práticas e claras para que haja por parte de vocês a motivação em assistir até o fim porque na verdade as pessoas assistem aquilo que interessa a elas muitas vezes não é um assunto que atraia a tantas pessoas mas é um assunto necessário que a gente possa estar estudando por isso eu te agradeço pelo retorno bom outros recursos podem ser interessantes nesse contexto que a gente tem aí diversos espaços terapêutico ocupacional fisioterápico que são adaptados tecnologias de ponta aí vem tablet celular com recursos tecnológicos que também podem ser auxiliares mas sempre lembrando que é importante que sejam dirigidos por um adulto e que não se use o tablet ou o celular como uma chupeta não só para criança com autismo mas para qualquer criança com qualquer deficiência excesso de tempo no celular não é muito bem tá recursos pedagógicos terapêuticos que são elaborados a partir de material reciclado também são tecnologias assistivas olha que adaptação de material com CD com pegador de roupa também é tecnologia assistiva de baixo custo recursos que estimulem coordenação motora fina para atividades da vida diária um trabalho da terapia ocupacional é muito bem-vindo alinhavo cadastro atividades que trabalhem aí com as habilidades manuais são recursos bem interessantes são diversos os tipos aí de trabalho que se faz treinando a criança para se tornar um adulto funcional atividades pedagógicas com associação de número e quantidade também são tecnologias assistivas recursos importados para trabalhar a criatividade a imaginação a coordenação motora a associação espacial de cores também são tecnologias assistivas uso de pinças para trabalhar coordenação manual preparando para a escrita para o uso do talher também são recursos assistivos e aí são diversas as pinças que podem ser utilizadas pranchas pranchas inclinadas para se usar no espaço escolar facilitando a visibilidade por parte da criança com paralisia cerebral também é um recurso muito interessante pranchas de comunicação já que entendemos que há dificuldades de fala na pessoa com paralisia cerebral além de diversos programas que podem auxiliar como os programas Apex que usam atividades recursos visuais podem orientar melhor dependendo de cada quadro todos são muito bem-vindos atividade pedagógica simples de contagem e dicas interessantes que sempre é importante observar aquilo que é mais funcional para o desenvolvimento das preensões do aluno do paciente atividades sensoriais atividades proprioceptivas vestibulares tratar a pessoa com deficiência física conforme a sua idade respeitando a sua idade sem achar que em função do prejuízo físico ela também tem problemas intelectuais associados isso não é uma regra sempre estar atento e perguntar quais são suas necessidades para assim se criar atividades que sejam bem-vindas ok? Obrigado Ivonete bom e a gente chega aqui ao final da nossa aula de paralisia cerebral deixando o assunto tecnologia assistiva para o nosso último encontro a gente já conseguiu apresentar todo o conteúdo teórico sobre deficiência física e paralisia cerebral eu sei que é muita informação talvez tenha muitos termos que vocês não conheçam porque muitas vezes são termos mais usados na saúde do que na educação e a gente tem muita gente aqui da educação fazendo o curso mas é importante a gente também se familiarizar com esses termos para entender que esse paciente da clínica esse paciente da reabilitação física ele vai chegar na escola ele vai chegar na sala de recurso multifuncional ele vai chegar no seu consultório ele vai chegar em todos os espaços onde a gente esteve trabalhando e é sempre interessante que a gente conheça cada quadro diagnóstico e se não conhecer que a gente busque se inteirar sobre cada quadro diagnóstico para a gente oferecer para esse sujeito o melhor plano de intervenção a melhor possibilidade de estratégia que possa de alguma forma trazer vida funcional melhor desempenho naquilo que ele espera que é o seu desenvolvimento para uma vida autônoma esse é o nosso maior objetivo é ofertar estímulos que tragam respostas benéficas para esse sujeito que já traz dificuldades da condição diagnóstica que apresenta e muitas vezes até um certo deixar de lado por se achar que em função da deficiência não há possibilidade de evolução e nós que estamos na frente desse trabalho de intervenção clínico institucional nós temos a compreensão de que tudo é possível enquanto mudança neuronal neuroplasticidade quando a gente oferta estímulos o nosso trabalho na intervenção ele só vai surtir efeito quando a gente conquistar a participação da família e quando a gente trouxer a escola para esse contexto o que vai fazer com que a vida social desse sujeito tenha um outro resultado o nosso propósito maior com esse curso é levar a informação para que de posto da informação a gente consiga olhar para esse aluno para esse paciente com outro olhar eu acho que a gente conseguiu fazer esse panorama da paralisia cerebral com o máximo possível de informação e eu coletei e organizei para vocês e que a gente vai fechar o nosso próximo encontro conversando sobre o que é tecnologia assistiva quais são os principais tipos de tecnologia assistiva onde elas entram no espaço escolar no espaço familiar no espaço clínico no espaço urbanístico no espaço empresarial de comunicação onde ela está em todos os segmentos e qual a importância que ela tem para a pessoa com deficiência física tá bom? então vou enviar para vocês agora o material dessa aula para que vocês já também leiam o material assistam o vídeo e comecem aí os relatórios de vocês não acumulando para quando a gente encerrar o quarto encontro já está tudo ok e a gente tenha de fato abstraído o máximo possível de informação tá bom? eu sou o professor Wilson Cândido e essa foi mais uma aula do nosso curso de paralisia cerebral que é a mais estímulos oferta para vocês online nesse momento aí de novo normal fiquem em casa se cuidem e até breve tchau 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 tchau